E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends dessa vez, WTF? E dessa vez, hoje é dia de jungles, hoje é dia de Rek'Sai, não se esqueçam de votar qual vai ser o próximo campeão. Ai, Therese, como que eu voto? Vai aqui embaixo, coloca ali nos comentários e o que tiver mais likes vai ser o Paraná da Bola aí, eu acho. Beleza? Ah, uma paradinha que eu queria falar pra vocês também é que me sigam no Twitter e nas redes sociais onde eu posso falar pra vocês, onde eu faço o stream, as paradas todas, eu estou fazendo o stream agora no Azubu, eu espero que eu já esteja, eu estava esperando a parada do canal que não liberou as qualidades ainda, mas deve liberar. Que bonito, tem uma Jinx aqui, uma Jinx. Ah, mas então, vamos embora. A primeira vez que eu peguei aqui é o quê? É, ira da rainha, som das presas, né, quando você está em cima da terra, os seus três passos, com três ataques baixos, ela dá uma rodadinha, dá o damage. Ah, se você, é, estiver embaixo da terra, ele vai dar, é, um tiro, tá ligado, que vai dar a visão da parada lá. Lembrando que você ganha velocidade de ataque, na verdade, deixa eu ver. Não, é, só o ataque normal mesmo. Você só dá uma rodadinha. Ah, deixa eu botar o Débora aqui. Ah, lembrando que quando você dá ataque, você enche fúria, essas paradinhas assim. E, uma coisa interessante disso aí, é que, é, quando você está debaixo da terra, você ganha, é, recupera um pouco de vida, então, isso é bom. Vou dar uma rodadinha aqui, né, usar uns potinhos de boa, para matar essa porcaria aqui. Morreu, bojabundo! Eu acho que eu tinha que ter começado com o outro, né? Morreu, bojabundo! Aí, morreu! É, na verdade, eu tinha que ter começado com o outro, a outra parada. Mas, tá só, só que eu consegui recuperar um pouco de vida, dá para eu ir de boa. Ah, já, já, volta mesmo mais de novo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer os, ah, o sapão lá, o bichão. Meu Deus, falecido. Meu Deus, só lá do parça. Na verdade, eu acho que eu consigo matar. Ah! What the fuck, velho? Que merda é essa que está acontecendo? Aí, foi. What? Oh, porcaria! Aí, matou! Você é doido, rapaz! Ah, pegou, já era. Pulou na larde, já era. Não tinha muito o que fazer, não. Velho! Que merda que deu aqui, velho! Gravou tudo. Ah, tá bom, consegui matar o Yas, pegou aqui. Tá feliz, tô bonito, tô amarradão. Ah, e o que a gente vai fazer? Fazer isso aqui. Ah, lembrando que a gente vai fazer o de vida, tá? Porque ela funciona muito melhor, a tanque. Ah, tá aqui mesmo, né? Fazer o buraquinho para sair da base, né? O E dela é... Todas as skills dela não gastam mano, mas o E dela, eu já falo aqui para vocês, quando você está emergido, não, submergido, enfim, quando você está enterrado, você ganha esse buraquinho, e o que você pode usar o túnel, e você pode usar ele para se movimentar. É legal você deixar essas porcarias todas separadas na jungle, para você chibatar os caras, beleza? Ah, o E é quando você dá um ataque básico, ele dá dano, e se você estiver sem de fúria, ele dá mais dano ainda. Então é interessante você sempre usar ele, quando você estiver com a fúria no máximo, porque você vai dar bastante dano. Beleza. Ah, eu não sei jogar com isso aqui, só que eu joguei uma vez com ele, com ela, né? Que é uma menina, para quem não sabe. Ah, e... Olha, dá bastante coisa, não tem dois. Ah, dois deve ser o túnel. Quando você está emergido também, acho que eu já falei isso, você ganha regeneração de vida, quando você vai andando, vai recuperando a vida, você vai ficando amarradão. Ah, nem dá para ir. Oh, vagabundo! Oh, bicha do demônio! Ah, velho, ele tinha um level mais alto que eu também, estava com mais damage, e eu não consegui tirar ele. É um campeão que tem bastante mobilidade, é um campeão chato pra cacete você jogar contra, mas a vida tem, né? E a gente só aceita. Ah... O que é que eu vou fazer? Eu tinha que... Eu poderia ter colocado uma ward, acho que... Uma das coisas mais chatas que tem da Rek'Sai é que você fica quase sem visão, né, velho? Quando você está embaixo da terra, você só sente, na verdade, vai mostrando os passos do cara lá. E isso é chato, porque atrasa pra cacete, tá ligado? Na hora de você acertar o cara. Mas, claro, você aprendendo a jogar com um campeão, isso não vai ser problema nenhum. Mas ainda assim, pra mim é. Ah, eu ainda tenho quatro coisinhas pra usar ali, deixa eu adiantar aqui minha parada. Eu vou ter que fazer full tank. Ah, ele sim está com três skills já. Ele pegou todas as coisas, ele está de 100 de A. What the fuck, velho? Vai, meu tab parou de funcionar. Velho, meu jogo tá doido! É meu teclado que parou de funcionar? Não. Aí o tab. Mas então, ele está de 100 de A e flash. What the fuck, velho? Ele estava top. Então, quando ele matou aqui, foi no TP. Eu achei que ele estava de algo. Por isso que eu me lasquei ali. Tá explicado. Vou matar esse aqui. Ah, eu vou fazer um aronguejo e vou ver o que eu faço com isso pra lá. Deixa eu começar a botar os buraquinhos aqui. Pra que a gente possa passear de boa na de onde. Ih, neutralizados! Chora aí, otário! Solado, parça! Ah, tem um Darius ali, velho. What the fuck? Esse Darius tá o quê? Ah, cara! É o Lee Sin Support, é isso mesmo? Não, Lee Sin Mid. Eu sei lá onde que dá cacete que esse Lee Sin aqui vem. Uh! Pegar a bunda! Ah, nice! Pegou! Tudo bom! Tudo nosso! Não sei se eu tenho que fazer um... Não. Ok. É o Darius Support. Não, não é Darius Support. É o Lee Sin Support, velho. Nossa, não dá visão de nada essa merda. Vamos rodar aqui. Vou ver se eu faço um pouco de dano, velho. Sei lá, fazer uma Hydra Titanica. Esses itens são baseados em dano, em vida, tá ligado? Acho que funciona melhor. Deixa eu bater bastante túnel aqui. Que é pra facilitar a nossa mobilidade na jungle. Cara, eu não sei nem pra onde vai com isso aqui. Ultimate dela, você pode lutar em algum buraco seu e chegar lá rapidão. Basicamente é isso. Olha, dano verdadeiro. É quase um golfinho, né? É isso aqui. Nossa, um barato. Olha os minions passando. Deixa eu passar os minions primeiro. Nossa. Morre. Caraca, pegou da base esse negócio. Morre, vagabundo. Show de bola. E aí o cara fica três segundos stunado, velho. É muitos segundos. É muito tempo. Vou avançar o wave aqui pra o cara perder lá as paradas e eu, né, pegar um paradinho também aqui. Show de bola. Eita, pote de mana. GG. Acontece, quando a gente tá acostumado a jogar com outro tipo de campeão que gasta mana, você acaba no reflexo comprando, tá ligado? Pote de mana pra campeão que não precisa. Ah, eu tinha que ter esperado um pouco mais, né, velho. Ah, eu tinha que ter esperado um pouco mais, né, velho. Que aí eu conseguia... É... Dar mais dano com o meu paradinho aqui. Hum, eu tinha mais um buraquinho aqui. Vassilo. Ah, mais assusto. Eu tinha que deixar um buraquinho no top pra... É... Utar lá, né, velho. Pra adiantar a nossa vida. Show da base. Eu tô com dois caras de gold. Já dá pra fechar isso aqui e fazer um botinho. Como o time lá tá full AD, velho. Na verdade a Elise dá dano mágico, né, velho. Mas ela tá meio desaparecida. Então eu vou fazer full armadura e vida, né. Agora já tem uma botinha. Dá pra andar mais rápido. E chega lá nas inimigas. Vou dar outro buraquinho pra sair daqui mais rápido. Porque eu vou rapidão. Eita, poxa. Double skill. GG, Flino. Ai, tomou. Dois. Ai, meu filho. Vai, meu filho. Ih, faleceu. Tá bom, pegou aqui ou tá valendo? Acho que vou fazer a parada pra dar... Pra sair daqui pra lá. Fica perto da bot lane. E eu posso me movimentar melhor. Ui. Opa. Cadê o Arunguejo? Ele ali. Morreu o Arunguejo. Show de balas. Agora vamos no mid-C. Cacete. Olha o Nice. Pedi aqui. Nice demais. Deu bom. Vou pôr o W agora. Na verdade eu tinha que pôr o E, né, velho. O E ia... Aumentar meu... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se bem que se ele tiver parado, já era pra nós. Mas então, vou aumentar meu E, o Cerf, acho que é isso. Pra aumentar o dano da mordida. É que eu dei mole ali. Parece um golfinho do mal. Aí, ó. Nenhum golfinho não, velho. Eita, poxa. Roubaram o bra... Ah, não. Fiz zero já. Foi de bola. O time é bom. Manja demais. Quem precisa de jungle com um time desse? Que faz dragão. Mas, gente, olha quanta fúria desses times. Bom, deixa eu vir aqui no bot. Se bem que já mataram todos aqui. Não sei se vai rolar treta. Deixa eu botar lá no meio de lá. Os caras estão precisando de ajuda. Tá de graça, né, velho? A gente vai lá e pega. Não tem essa, não. Pau! Pau! Ah, beleza ali, ó. Acho que vou lá no Lysin, velho. Lysin pegou umas kills no começo do jogo e me deixou triste. Não sei se ela tem duas. Acho que ela tem, não. Ah, droga. Tem bule. Aff, fez esse aqui também, velho. Vai. Corre, bugabundo. Nice! Deu bom demais. Solados, parça. Quer dizer... As aliadas. Simbara. Meu Deus do céu. Já tem 30 de novo nesse asso. Quase, hein. Porque ela tinha flash. Aí, ferrou. Acho que eu vou vazar. Vou só deixar uns buracos aqui. A gente vai destruir o vento. Um aliado foi eliminado. Quer dizer, só os caras todos ali, ó. Tá bom, matou. Meu travissado. Nice! Ah, quase. Ah, do que. Bom, vou dar base. Ah, 2,900 de gold. Já dá pra fechar algum item aqui. O 2 ou 3, dependendo de quanto, né? 3k de gold, quase. Dá pra fechar o handwin. Acho que vou fazer o handwin mesmo. Vou fazer uma build bem tank. Oh, eu posso fazer algo mais, né? Mas, não. Vou fazer o handwin logo. Antes que eu faça a merda. Por quê? Porque o time lá tá... Oh, você pode ir mandando aqui. O time lá tá todo AD, né? Na verdade. Tipo, tem a Elis, como eu falei pra você. Mas Elis tá um 4. Não tá fazendo diferença. O Yasuo tá forte. O Yasuo tá bem forte, né? Na verdade, ele tá com 4 kills. 5? 8. 8 kills. E acho que é mais lucro pra gente. Eu... Fazer armadura do que fazer dano e vida. Eu queria muito fazer dano nessa partida. Mas, acho que não vai rolar, né, velho? Meio que não faz sentido, tá ligado? Ele finalizar ali o bagulho. E daqui a gente vai... A gente segue. É um minuto e quarenta, tem dragão. Mas, não vou fazer, não. Fica aqui com a galera aqui, ó. Pra gente saber se tem... Se tem passeadas. Ó, tá aqui, ó. Smite e olho. Tinha um buraquinho aqui. Botar uma pique aqui. Botar uma citronela aqui. Botar uma trinquete aqui. E vamos com dives. Opa! Vamos embora. Toma aí, vagabundo. Errei. Ih, olha assim ali onde já vai. É nele mesmo que a gente vai. Toma aí, otário. Nossa, tomou uma flechada muito hard, velho. Ih, tô dominando, velho. Tô 7-2. Mãos demais nesse boneco. Ela vai voltar? Cacete, eu não usei o W. Eu usei tudo, menos o W, que é pra sair do chão. Mas fazer o quê? Tá bom. Ah, o Azir pegou a kill ali. Tá de doubles buff. Partiu dives. Eu ouvi dives, eu ouvi dives. Show de bolas! Mais uma kill pro mid. Mais uma kill pra rívia. Peguei a assistência dos dois. A gente foi mais pela capa de fogo do que por qualquer outra coisa. Não a capa de fogo, mas pela utilidade jungle lá. Que é como se fosse uma capa de fogo, mas não é. Bora. 3, 2, 1. Foi! Comei, dragão! Show de bolas! Agora vamos fazer o head. Tô com 1.3 vezes de gold. Acho que eu vou na base primeiro. Faço o head depois. Vou lutar pra chegar. Ah, cara. Não tem um buraco pra eu lutar ali, né, velho? Tipo, os buracos que eu deixei tá tudo lá de cá da jungle. Nem compensa eu lutar. Melhor eu ir na base, eu volto e luto no outro buraco ali. Vagabundo, velho. Fizeram minha parada. Olha o Yasuo aqui, ó. Menino imperdoável. Bom que eu tenho um buraco pra lutar já direto ali. Ah, acho que eu vou fazer agora sinal desse... Não, vou fazer Hydra. Hydra do Raviole. Ter roubo de vida, vou ter damage. Acho que dá pra fazer um pouquinho damage. Depois eu faço parada. Vou lutar aqui, né? Caraca, velho. Ele lutou ainda. Aí deu ruim. Passa ult neles, velho. Ah, demorou. Na verdade foi muito cedo, né? O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Show de bola, ainda levou um. É agora, hein? Vou direto lá. Meu! Quero nem saber. Se vagabundo me matou? Agora vai morrer pra mim. Deixa eu usar o spotinho que eu não tô usando nada. E aí, treta solando aqui embaixo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pra mim! Aí tem três, velho. Um aliado foi eliminado. Ih, faleceu. Sem eu nem precisar dar uma mordida nele. Eu queria dar uma mordida, mas... O cara tava lá de boa. Falei, ah não, deixa quieto. Vambora, né, velho. Nem compensa ficar ali, na verdade. Deixa eu usar a sentinada aqui, ver se tem blue. Se tem blue, tudo bem, gente. Só aceita e vai embora. Cara, tô acostumando ainda com o campeão. Não sei se deu pra perceber, mas eu não manjo muito. Vamos, tira aí, otário. Quase fazendo um apzão aqui, bolado, né? Vai fazer um bastão desnecessariamente grande. Bora lá, bora lá. Tudo bom, deu bom. Aí, a torre aqui, a torre tá aqui. Opa, aqui, ó. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Se extensa, ela vai cair em mim? Ah, velho, caiu velho mesmo. Meu Deus, olha a sua na Riven. Um aliado foi eliminado. Já era. Já era a Patti, né? Vai lá. 2.300 de gold, dá pra fazer bastante coisa. 40 segundos, volto. Ah, vagabundos! Vou fazer dano não, velho. Acho que eu vou fazer a armadura mesmo. O que que tá ferrando o jogo são esses dois vagabundos ali. Eita, poxa. Tem a Hidra pronta já. Vai ser lá mesmo. Depois eu faço a armadura. Na verdade, dá pra fazer um pouquinho de armadura aqui, ó. Pra não dizer que eu não fiz. Fazer um... Ah... Fazer uma... Né? Dispinso. Eles são muito fortes, velho. Então, um com 7 e outro com 10 kills. São os dois que estão carregando a situação. E... Ah, se segurar ali, já vai dar ruim. É até útil, né, velho? Nossa, eles fizeram o Baron. Deixar esse aqui no 1, que geralmente é onde eu uso. Mas eu não vou deixar no 3 mesmo. Fiquei mais susto. Mais fácil de eu lembrar. Acabou. Adiantou de que pular aqui e gastar um flash? Vou parar um pouco de vida aqui. Ah, cacete. Caraca, velho. O triple kill dos caras, tipo, à toa. Calma, que o jogo tá na mão. Sua torre foi destruída? Caraca, velho. Ah, sobrou o Darião ali. Ih, Darião. Acabou pra você. Queria dizer não, velho. Mas acabou pra você. Foi! Show de bola. É só levar a bot agora. Tá sem o Yasuo, sem o Darius. Eles são meio que sem tanque. O problema é dar ruim isso aqui, ó. Eles acham que não dá, não. Tá todo mundo rushando. Ah, 16 segundos ainda pra voltar. Nossa, ele foi atrás. Não dá nem o que fazer, velho. Aí, beleza. Voltou. Caraca, que ruim que deu, velho. Caraca, que ruim que deu, velho. Meu Deus, Clebo. Só dá pra fazer a home guard ainda. Aí, agora sim, ó. Com o Q da Ashe, eu assusto demais. Ih, já era. Só avança a bot, velho. Só levar, leva tudo. Acho que dá 30 segundos ainda pra voltar ao Yasuo. Vai bater aqui, velho. Tem que fazer, não. Tudo bom. Sai, vamos outra lane. Ih, parece que deu ruim, não é mesmo? Não, não é mesmo? Show de bolas. Agora ganhou. Acabou o jogo. Sobrou só a Elise, tá ligado? Ela tá fraquinha. O Air Blade. Mas ainda vai morrer a toa... Bom! Esse foi o vídeo da Rek'Side, espero que vocês tenham curtido. Eu não sei jogar com isso. É um campeão muito bom, pelo que eu vi ele é bem forte. Tem um tempo que eu não joguei com ele. Na verdade eu joguei com ele só no lançamento nesse campeão. Tanto é que eu tenho mais 3 a 0 com ele, então talvez eu devo pegar mais 3 a 1. Ou não, né? Do jeito que eu joguei aqui. Mas se bem que eu peguei bastante kill, então isso conta bastante em pontos de maestria. Beleza! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Também não esquece de deixar aqui embaixo qual o campeão que vocês querem ver pra jogar de jungle na semana que vem. Beleza! O campeão que tiver mais likes vai ser o que vai ter o vídeo. Os que não tiver, não vai ter. Beleza! Até a próxima! Um beijo no coração! Um chute no pescoço! Um abraço na canela! Fui!